Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom gente, hoje eu vim fazer uma misturinha aí. Hoje eu vou mostrar você feita aí as preguinhas manualmente. Então esse tapete vai estar concluído com um pouco manualmente e o restante vai terminar na frufruzeira aí que eu comprei, tá bom? É esse jeitinho aí mesmo que eu faço as minhas preguinhas manualmente, tá vendo? No caso, uma na outra, vai ter um acabamento bonito. Essas preguinhas pretas é para a gente contornar a nossa borboleta, tá? O nosso tema de hoje é a nossa borboleta, que é o segundo passo aí, segunda parte do vídeo, né? Anteriormente eu já tinha feito a capa, agora o vaso, agora a gente vai preparar o tapetinho de chão. Eu contorno as asinhas primeiro, toda de preto. Chegando assim na curva, com o escanto, eu dou uma leve puxadinha para trás, para a gente fazer o nosso acabamento, tá bom? E assim sucessivamente, tá bom meninas? Eu vou adiantar o vídeo um pouquinho, para não ficar muito longo, só uma aceleradinha rapidinho, tá bom? Chegando aqui, a gente corta, e dá aquele retrocesso aí, caprichado, tá bom meninas? É desse jeitinho aí que eu trabalho manualmente, tá? Você pode estar trabalhando do jeito que vocês preferirem. Eu gosto de contornar o desenho primeiro, para depois estar fazendo o preenchimento. Agora a gente vai contornar a forma de dentro. Na verdade, todo o desenho, tá? O que a gente desenhou, a gente vai estar contornando de preto. Agora a gente vai dar aquele retrocesso, para finalizar a nossa asinha aí, a borboleta. Já uma asinha pronta, tá vendo? Agora a gente vai contornar o corpinho da borboleta. Todinho, todo detalhe, tá? Não precisa ter pressa. A gente tem que fazer com calma. Trabalhe manualmente, até mesmo na profuseira, né? Para quem está começando agora, que nem eu, na profuseira. Então eu preferi devagar, né? Fazer um trabalho com qualidade aí, excelência. Tá vendo? É só colocar por cima do desenho. Fica bonito. Pra contornar todo o corpinho da borboleta. Chegando aqui, a gente vai finalizar no corpinho, né? Fazendo retrocesso. Agora a gente vai contornar toda a asinha do outro lado da borboleta. Finalizando a asinha, agora a gente vai preencher o corpinho da borboleta todo de preto. Importante, fica todo preenchido, mas não muito embolado, tá? Dá um espacinho aí, mais ou menos de um centímetro. É isso aí, meninas. Agora a gente vai vir preencher as asinhas da borboleta de rosa. Adiantei o vídeo um pouco, para não ficar muito longo. Como eu tinha falado antes, né? Eu fiz manualmente o contorno. Agora a gente vai preencher na frufruzeira aí que eu comprei. Pra mostrar pra vocês que funciona super bem. Eu amei o resultado aí do preenchimento da nossa asinha. Vocês estão vendo, né? É bem mais rápido do que feito manualmente, né? Só tem aquele detalhe de aconchegar no cantinho, bem no cantinho. Abaixar a agulha. Pra poder estar virando aí. Pra dar continuidade ao nosso frufru. Esse é um rosa clarinho, né? Um rosa bebê. Bem clarinho. Não tem mistério, meninas. É muito bom trabalhar na frufruzeira. Porque rende o trabalho, né? Mas pra quem gosta de trabalhar manualmente também é delicioso. Porque é diferente, tá? Eu reparei bem mesmo que ele feito na frufruzeira o tapete fica bem mais leve. E economiza bastante aí tecido. Já feito manualmente, porque as pregas ficam mais profundas, né? Então fica um pouquinho mais pesado o nosso trabalho. Mas fica bonito. Eu amo os trabalhos feitos manualmente. E tô gostando também de tá fazendo aí na frufruzeira. Espero que vocês todas gostem. Do resultado, tá? Eu fiz essa misturinha aí pra vocês verem que dá pra trabalhar com o aparelho. E dá também pra trabalhar sem o aparelho. Retirando da máquina. É muito fácil, prático. Esse conjunto de borboleta aí eu fiz pra mim mesma. Colocar no meu banheiro, né? Como é o meu primeiro trabalho aí trabalhado na frufruzeira com detalhes. Vou guardar pra mim, né? De recordação e de lembrança aí. Meu primeiro trabalhinho feito na frufruzeira. A gente corta um pedacinho, tá vendo? Faz aquele retrocesso. Bem caprichado aí. Esse daí é o resultado. Olha aí. Lindo, lindo, lindo. Olha que lindo, meninas. Realmente o trabalho fica mais leve, né? Assim, acho que o frufru fica mais abertinho. Porque ele tem menos pregas, né? E fica muito bonito. Eu amei o resultado. Agora a gente vai preencher aí por dentro da asa ainda, né? Vou preencher da mesma cor, de rosa clarinho. Pra gente tá finalizando o nosso trabalhinho aí no preenchimento da borboleta. A gente dá o início aí, o preenchimento da asinha por dentro, né? Eu fiz de rosinha claro mesmo. Então, tudo no início parece ser difícil, né? Até o momento que a gente conhecer todo o aparelho, qual a função dele. Aprender a regular a lingueta, né? E a pressão também da lingueta. E assim sucessivamente. Depois que você conhecer todo o procedimento do aparelho, aí fica mais fácil, né? Pra gente manusear ele. Como vocês estão vendo, eu vou fazer todo o contorno aí por dentro de rosa. Vou encher tudinho de rosinha claro. É muito fácil. Estou amando trabalhar com essa flor fruseira. Esse rosa também tá lindo, não tá, meninas? Também pra mim tá gravando vídeo, pra mostrar pra vocês, eu tenho que fazer um pouquinho com calma, né? Bem devagar. Se você possa entrar e entender aí, como que eu faço o trabalho aí na flor fruseira. Vou fazer aí, dessa linda borboleta. Maravilhosa. Aí eu passo por cima aí um pedacinho. E agora a gente vai preencher tudinho. Até finalizar. Olha aí o resultado da asinha toda preenchida. Que lindo, né? Gente, é bem diferente. Feito manualmente, tem outro jeitinho, entendeu? O frufru fica de outra maneira. Ainda falta um pedacinho ainda. Tá vendo? Preenchendo, a gente agora tem que terminar de fazer os preenchimentos em lugares onde não foram preenchidos. Gente, eu confesso pra vocês que assim que chegou o aparelho, a gente ganhou uma coça aí pra prender, entendeu? É, até mesmo pra... depende de cada malha também, entendeu? Tem malha mais grossa, malha mais fina. Essa lanquinha aí, né? Não é grossa nem fina. Olha, ficou lindo, né? Eu confesso pra vocês que feito manualmente... Porque as pregas feitas manualmente, a gente coloca pra somente um centímetro aí de preguinha, né? Então ela fica mais... Você consome mais tecido. Aí no aparelho não. Ela só dá uma leve pregueada, né? Então fica mais leve. E com certeza, gasta menos que lanca, né? Menos viés aí. Agora eu tô começando com a cor pink. Que vai ser o meu fundo do tapete, né? A cor pink. Primeiro eu contorno a borboleta. Todinha. Vou fazendo o contorno. Eu tô ajeitando aí, gente, as bolinhas. Porque assim, tem que ficar no meio certinho do... Do viés, né? Tem que ficar o francinho certinho. Ambas pastas ficam iguais. Aí eu contorno a minha borboleta. Primeiro. Vai ser a base de fundo, a cor pink. Como eu dei bainha no meu TNT, aí não vou poder prosseguir de redor da borboleta toda. Porque aí eu perdi um centímetro, né? Que eu dei bainha no TNT. Na base, né? A gente corta aí. Dá aquela caprichada no retrocesso, como sempre. E eu deixei sobrando a margem aí, pra gente colocar o nosso babado no final. O babado também vai ser manualmente. A única coisa que eu fiz, eu tô fazendo no aparelho, é o nosso preenchimento de rosa clarinho e o rosa pink. Tá? E agora a gente vai fazer o preenchimento do tapete. Tá vendo? Bem preenchido. Fiz o contorno direitinho em volta da base. Deixando um centímetro pra o babado depois. Aí eu vou preencher todo de pink. Lembrando vocês, é... só o meu babado final que vai ser manualmente, tá? Porque assim, eu não achei que o acabamento fica tão bonito como na mão, entendeu? O preenchimento eu achei legal pro fruseira. Mas o babado eu vou fazer na mão, porque eu vou fazer aquele acabamento pra... esconder, né? As emendas do viés, essas coisas assim. Aí no finalzinho vocês vão ver aí. Vai ficar lindo. Espero que todos gostem desse vídeo. Espero que vocês possam estar entendendo também como que eu faço meu tapete. É desse jeitinho mesmo. Tá? Se você tá chegando agora no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho pra tá recebendo novos vídeos. E não esqueça, meninas e meninos, de deixar aquele like aí, tá? Se vocês estão gostando, deixa o like pra cima. E se vocês não gostaram, deixa o like aí pra baixo. Não importa, tá? Importa que vocês interajam com o vídeo. É aqui o que vocês estão achando. Eu dei essa leve misturinha aí, tá? Manualmente. E junto com a frufuseira pra vocês entenderem que dá pra trabalhar com a frufuseira e dá pra trabalhar manualmente. Tá bom? É uma dica aí pra vocês que tem dúvidas a respeito disso. Olha aí. Todo preenchido, gente. Fica lindo. Maravilhoso. Olha como é que fica o frufru. Tá vendo? Que lindo, gente. Fica um tapete bem levinho, tá? É diferente, como eu falei anteriormente. O que sobrar, assim, de rebarba, porque às vezes o aparelho desregula, né? Aí você tira aí na tesoura. Uma tesoura bem amoladinha, porque a minha não está amolada. Olha que lindo, gente, que fica esse trabalho. Maravilhoso. Espero fazer novos vídeos pra vocês. Bastante vídeos aí que... Tá lindo. Tá lindo mesmo. Tá maravilhoso o nosso trabalho aí. Olha, o preto foi feito manualmente. Contorno, né? E o corpinho da borboleta preto foi todo feito manualmente. E o pink e o rosa foi feito na flor fruseira. Olha aí. Agora a gente vai preencher o restante desse mesmo jeitinho que vocês estão vendo aí. Olha. Terminamos nosso tapete. Eu adiantei o babado, tá, menina? Pra o vídeo não ficar muito longo. Senão vai ficar ruim. Vídeo muito longo, né? Fica cansativo. Olha que perfeição, meninas. Que lindo. Olha esse babado feito manualmente. Tá vendo? Eu deixei pra fazer manualmente pra fazer aquele acabamento bonito. Que as emendas não apareçam. Olha aí. Feito manualmente e na frufruzeira especialmente pra vocês que me seguem aí no meu canal. Se vocês estão gostando deixe bastante like pra mim. e no próximo vídeo eu vou estar mostrando aí o pé de vaso aí, tá bom? Que é a parte 3 do vídeo e essa é a parte 2. Olha, gente. Por isso que eu deixei meu babado pra fazer manualmente. Lindo, lindo, lindo. Eu amei o resultado. Espero que todos vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo, meninas. Beijo no coração de vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.